Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podemos encontrar um morcego de bigodes? O morcego de bigodes é o mais pequeno morcego deste género no nosso país. E um dos morcegos menos conhecidos. Este morcego tem o pelo comprido e castanho, mais claro no ventre, e asas e orelhas muito escuras. Medem pouco mais de 4 cm de comprimento e só pesam 6 lamas. Vivem em colónias, dentro de grutas, cavidades de árvores ou edifícios. É uma espécie muito rara e por isso protegida. E tu, já viste uma colónia de morcegos? Viboros, o navio de fogo. Vim proprado. Ficou parte ohas e a caixones. Vim proprado. Vim proprado. Ficou parte orra e o poque de medo. Vim proprado. Vim proprado. Vim proprado.